Hoje aqui no Resilvo Negro eu vou fazer uma coisa diferente. Se você não me obedece, não escuta o que eu falo e não segue o Resilvo Negro nas outras redes sociais, você tá moscando e tá perdendo umas lives iradas que a gente tem feito lá. A gente tem batido muitos papos com muita gente legal, muitos deles são até amigos pessoais meus, além de grandes botafoguenses, jornalistas, enfim, cada um com a sua função. E lá a gente troca uma ideia sempre sobre Botafogo. Já foi o Léo Russo, já foi o André Lima, hoje foi o Leonardo Bessa, já foi o Brown Fogo, já foi o Zé Pacini, enfim. E muitas vezes algumas pessoas olham ali, acham interessante o papo, acham legal o convidado, mas porra, aqui no YouTube vê 50 minutos de conversa, 1 hora e acabam desanimando um pouco. Mas então, pra resolver esse problema, eu vou começar a trazer aqui a repercussão das entrevistas. Eu vou trazer aqui mais ou menos um resumão, eu vou contar pra vocês o que aconteceu nas nossas lives, nos nossos bate-papos. Se vocês curtirem, vocês vão lá e assistem completo, se não, vai estar tudo aqui mastigadinho, as coisas mais importantes que soltaram. E a última live foi com o Léo Bessa, onde a gente falou muito sobre os esportes olímpicos do Botafogo. E aí ele trouxe informações importantíssimas sobre o basquete do Botafogo, sobre o vôlei do Botafogo, bola quádico, enfim, regatas. Então, vamos hoje falar aqui sobre a repercussão da entrevista com o Leonardo Bessa, com informações sobre os esportes olímpicos do Botafogo. É isso, rapaziada. Então, antes de começar aquele vídeo, já enrolei muito aqui, então, pro vídeo não ficar muito longo, faz aquelas paradas que eu sempre peço aqui no começo do vídeo, pra você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo com os botafoguenses que você conhece. E é isso, rapaziada. Esse vai ser o tema do vídeo de Reservo e Negri de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa, bora pro vídeo. Então, na entrevista com o Leonardo Bessa, a gente comentou sobre os esportes olímpicos do Botafogo e muita coisa importante foi falada, inclusive, como os esportes olímpicos acabam afetando o futebol e o futebol acaba afetando os esportes olímpicos. O Leonardo, ele fez uma analogia que parece um pouco estranha, mas é totalmente cabível nesse momento, que é simplesmente assim. Pra você entender um pouco o que acontece no Botafogo hoje, o Botafogo tem um caixa único. Um caixa, todo o dinheiro que entra no Botafogo, ele não entra na conta do basquete, ele não entra na conta do futebol, na conta do vôlei, na conta do polo. Ele entra na conta do Botafogo. É tudo o mesmo caixa. Ou seja, se o futebol passa dificuldade, o dinheiro que entra no futebol, ele tá no caixa do mesmo dinheiro que entra no basquete. Então, se afeta o caixa no futebol, afeta de todos os outros. E, obviamente, o futebol é o carro-chefe do clube. O futebol é quem traz mais dinheiro pro caixa. Então, os outros esportes, entre aspas, não sei se é certo falar dessa forma, mas os outros esportes acabam, às vezes, sugando o dinheiro do futebol. E aí ele usou uma analogia muito interessante pra explicar isso, porque eu perguntei pra ele como é que ficaria com a Botafogo S.A. Porque hoje os esportes olímpicos têm como maior receita o futebol, vamos dizer assim. E quando surgir a Botafogo S.A., o futebol terá o seu caixa separado dos esportes olímpicos. Será só futebol e esportes olímpicos dentro do caixa do clube social. Perguntei pra ele qual era o futuro dos... Na minha cabeça, isso prejudicaria. Porque, obviamente, com essa separação, os esportes acabam perdendo a sua maior futebol de receita. E ele falou, me deu uma visão diferente que eu concordo com ele. Ele usou uma analogia mais ou menos assim. O basquete e o vôlei, por exemplo, são... Vamos imaginar que são duas pessoas. O basquete da Silva e o vôlei Araújo. São duas pessoas que passam necessidade. São duas pessoas que passam fome. E elas estão precisando ser ajudadas pelo futebol Oliveira. Que é, também passa fome. Ou seja, é uma pessoa que passa fome tendo que ajudar outras duas pessoas. Então não dá vazão. O Botafogo acaba... Ao invés de conseguir ajudar, o futebol do Botafogo acaba passando mais dificuldades por conta disso. Então, separando isso, o problema é um pouco menor. E essas pessoas vão... Essas duas modalidades, entre as outras, que também tem, elas vão conseguir caminhar sozinhas. Elas vão ter mais abertura para tentar viver dos seus recursos. Então, isso ajudaria tanto o futebol quanto os esportes olímpicos. E é perguntado sobre quando o Botafogo virar SA, o presidente do Botafogo, o novo presidente do Botafogo, ele terá de comandar apenas essas modalidades. O futebol será comandado pelo CEO da C&A. Da C&A? Pelo CEO da SA. O futebol será... O presidente do clube comandará apenas essas coisas, entre aspas, menores. E aí, obviamente, perguntei... Bom, a gente tem eleição esse ano. Então, como é que fica o futuro do projeto? Porque quem irá querer sustentar, passar o risco de sustentar essas modalidades que já passam dificuldades com o futebol, sem o futebol, essas modalidades correm o risco de acabar? Ele falou que não. Ele falou que hoje, a maioria dos candidatos, principalmente o do Sérgio, e se você não acompanha muito o noticiário do Botafogo, quer dizer, o mundo político do Botafogo, o do Sérgio hoje é o cara que tem os melhores apoios para a eleição. Então, nessa pré-eleição, hoje ele seria o favorito para ganhar uma eleição. Ele é a favor. Ele é a favor de vencer. Ele é a favor de vencer, obviamente. Ele é a favor de manter-se os esportes olímpicos, principalmente o basquete e o vôlei. E, além disso, na chapa dele, as pessoas que ali já são cotadas para comandar o clube com ele também são muito adeptas e até convivem ali no dia a dia do vôlei, do basquete, do polo aquático. Então, irá continuar mesmo com o Sérgio, mesmo, obviamente, com recursos menores. Mas o cenário não é tão positivo assim, porque como a gente já falou, principalmente lá no site do Reservo Negri, o Leo Bessa acentou isso, não dá para você sonhar com o dia de amanhã, porque o dia de hoje não está se sustentando. Então, talvez o basquete do Botafogo não consiga chegar até lá, porque hoje os atletas estão com cinco meses de salários atrasados por problemas que tiveram com o patrocinador. O Botafogo teve muito problema com o patrocinador esse ano, tanto no basquete quanto no vôlei, inclusive o vôlei acabou por conta disso. Você lembra que o vôlei do Botafogo se classificou para a Superliga, disputaria a primeira divisão e uma semana antes de estrear no vôleibol da primeira divisão, o vôlei do Botafogo anunciou que não tinha recursos para continuar e decretou, vamos dizer assim, falência. Por que isso aconteceu? E por que os jogadores de hoje do Botafogo estão com salários atrasados? Os esportes olímpicos, grande parte da sua receita vem de incentivos fiscais, de um projeto de lei de incentivo fiscal que é mais ou menos parecido com a lei Rouanet dos artistas tão famosa, tão falada. O que acontece? Uma empresa para incentivar o esporte, vamos supor, a Ambev, que no caso é a empresa que irá patrocinar o Botafogo, a Ambev, ela, vamos supor que ela paga 100 milhões de impostos por ano, ela chega para o governo, para o governo federal e fala assim, olha só, dos 100 milhões de reais que eu tenho para te pagar de imposto, eu vou tirar 5, vou te dar 95 e 5 eu vou usar para incentivar o esporte, porque isso aí é como se fosse um incentivo público, vamos dizer assim. E aí a empresa, ao invés de pagar 100 milhões para o governo federal, ela é autorizada pelo governo a pagar apenas 95 e os 5 reais que ela recebeu, entre aspas, de desconto, ela paga ao Botafogo. Então, ao invés, o dinheiro que o Botafogo contava para os esportes olímpicos era através desse incentivo fiscal que viria a Ambev. Vale ressaltar que o Botafogo já tem um dinheiro da TIM, que é um dinheiro muito nebuloso, uma parte não se sabe onde foi investida, é falado que foi coberto tudo pelo patrocínio, mas aí o balanço aponta outra coisa e a gente não vai entrar nesse método aqui, porque é um assunto mais extenso, a gente pode até falar depois. Mas o dinheiro da Ambev chegou para reforçar o caixa dos esportes olímpicos do Botafogo. Sendo que, lá no início do ano, era um acordo de cavalheiros, um boca a boca, vamos assinar, vamos assinar, vamos assinar, que nunca aconteceu. Então, o Botafogo, já contando com esse dinheiro, contratou reforços caríssimos para o vôlei, reforços, inclusive, de seleção brasileira para o seu vôlei, e investiu muito em jogadores de qualidade, de alto padrão. Inclusive, o time do Botafogo, esse ano, na NBB, era cotado para ser o campeão, porque o Botafogo contou com esse dinheiro para poder contratar os seus jogadores, renovar com os jogadores, o dinheiro nunca chegou. E durante a pandemia, quando ele finalmente parecia que ia sair, parece que o governo precisar, obviamente, o governo precisa desse dinheiro nesse momento, então ele não autoriza mais esse abatimento de impostos, porque o governo precisa desse dinheiro nessa pandemia, e aí o governo está travando a liberação dessa verba, enfim. O Botafogo ficou sem esse dinheiro, e ele contou com um ovo no braço da galinha, gastou na previsão de receber, e acabou não recebendo, e por isso que o vôlei acabou, e por isso que o basquete tem passado essa dificuldade toda. Inclusive, há jogadores do basquete do futebol, do basquete do futebol, há jogadores do basquete do Botafogo que estão com ordem de despejo por não estarem conseguindo pagar o seu aluguel, de casa, enfim, a situação é triste demais. E aí, a gente falou um pouco sobre o ano que vem, o Botafogo, por ter sido campeão do Sul-Americano, a gente falou muito da vitória do Botafogo Sul-Americano, se você lembra, foi uma das vitórias mais épicas, eu usei um termo e ele concordou, que foi o André Bahia do futebol, o Botafogo perdia por 17 pontos no último quarto, conseguiu a virada para se classificar e, posteriormente, ser o campeão. O Botafogo ganhou uma vaga na Champions League das Américas, e a Libertadores do basquete, a competição mais importante do basquete na América do Sul, e tem essa incerteza do projeto, tem essa incerteza de que o Botafogo possa conseguir o dinheiro, mas, pelo menos, o diretor dos esportes olímpicos diz que o time vai se montar e vai montar um time à altura para disputar essas competições, então, quem sabe. A gente também falou sobre os reflexos da pandemia no basquete, que vai afetar o calendário não só dessa temporada que acabou, mas também vai afetar a temporada do ano que vem, porque muitos times estão falindo, muitos times estão demitindo seus jogadores, e não tem mais jogadores, enfim, muitas dificuldades. A gente projetou, mais ou menos, um futuro do basquete brasileiro. E também falamos sobre o Jamal, o Jamal que deu algumas declarações, deixando a incerteza de que renovaria com o Botafogo, e o Léo falou que não é pela vontade dele, nem por ele ter outra proposta, nem algo do tipo. É muito pela incerteza se o projeto vai continuar. Se o projeto continuar, os jogadores gostariam de ficar, porque os jogadores estão muito abraçados com a causa do Botafogo. Parece que eles gostam daqui, parece que eles vestiram a camisa de fato, e vão lutar para deixar o Botafogo com a dignidade que ele merece nesse esporte. E aí o Léo Bessa citou vários outros funcionários do clube que fazem um trabalho muito lindo, um trabalho, por exemplo, de estruturação do clube às mãos, porque não tem dinheiro para comprar uma empresa que coloque o piso na quadra. Então muita gente ali do próprio clube acaba colocando. A gente falou também sobre a situação do ginásio Oscar Zaleia, porque para quem não sabe, o Botafogo não utilizou ele, pelo menos nesses últimos meses, porque o NBB exigia que todos os ginásios tivessem mil... Porque o NBB exigia que todos os ginásios das equipes tivessem no mínimo mil lugares de capacidade. O Oscar Zaleia tem ali mais ou menos 720, 700 e alguma coisa. Então, só que sempre a NBB fez vista grossa, só que esse ano eles decidiram valer o que está escrito, e aí o Botafogo não pôde usar, o Botafogo terá de passar por obras no seu ginásio para aumentar pelo menos em 300 lugares ali, 380 lugares, 280 lugares mais ou menos, para poder ter o seu ginásio, que é muito importante, de volta. Quem foi no jogo contra o Flamengo no ano passado, na semifinal da NBB, sabe a força que aquele lugar tem. E é isso. Se você quiser ver mais informações e ver de forma completa tudo o que acontece nos esportes olímpicos do Botafogo, a live com o Leonardo Bessa será postada aqui no canal Reserva Negra para você voltar. Confere lá que foi um papo descontraído, o Leo Bessa é meu amigo em particular. A gente frequenta a arquibancada junto, a gente assiste os jogos juntos, a gente bebe lá fora junto, enfim. A gente vai a jogos fora de casa juntos, a gente foi no jogo, naquele jogo em volta redonda, na minha macaravana, enfim. É meu amigo pessoal, então a conversa foi bem leve, foi bem descontraída. Não se assusta com o tempo, porque passa rapidinho, a gente se divertiu pra caramba fazendo isso. E é isso, rapaziada. Eu vou fazer isso mais vezes, tem mais entrevistas programadas para essa semana, então não perde, se liga lá no Instagram do Reserva Negra, Reserva Negra Social e também Social, Reserva Negra Oficial, e segue o Reserva Negra nas outras redes sociais também, porque a gente produz conteúdo para todas elas, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Segue o Reserva Negra em todos os lugares, para você não perder nada. E passa lá no Portal do Botafogo, se você quiser comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. Portaldobotafogo.com.br, o arroba o Portal do Botafogo no Instagram. É isso, rapaziada. Tamo junto, vai eu.